Galera, mais músicas aí também, em Mi Maior, na minha apostila, aí 70 músicas fáceis aí, cifradas na partitura, você pode tá comprando aí, você quer só o exemplo de algumas aí, beleza? Vida de amante, é assim mesmo, perto e distante, acerto o erro, vai mudar! Logo, logo assim, que puder vou telefonar, por enquanto tá doendo Eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome Eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome Compre já a apostila com 70 músicas fáceis aí, beleza? emersonbrasamusic.com.br, baratinho na promoção, 40 reais, você ainda concorre a um cavaquinho, beleza? Essas aqui foram as músicas em Mi Maior aí, e mais algumas outras que tem na minha apostila, valeu? Estou esperando pra você, pra cavaquinho, banjo, violão, kulele, bandolim, valeu, abraço!